Música Boa noite. Relator da reforma da Previdência altera regras do abono salarial do PIS-PASEP. O governo queria reduzir o direito ao abono para quem recebe até um salário mínimo. Hoje o direito é garantido a assalariados de até dois mínimos, ou R$ 1.996. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, propõe o direito a quem recebe até R$ 1.364. Dessa forma, manteria o abono aos paulistas, que tem um mínimo de R$ 1.163. O abono é uma espécie de 14º salário para trabalhadores de baixa renda. O Jornal da Assembleia vai mostrar outras alterações no projeto original do governo. E você vai ver ainda. Nome indicado pelo governo para agência reguladora de transporte é aprovado na Assembleia. A desburocratização para pequenos empresários é discutida em audiência pública. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. Música Caio, primeiro-ministro militar do governo Bolsonaro. General Santos Cruz ocupava a secretaria de governo. Era crítico da influência dos filhos sobre o presidente. General da reserva, ele foi alvo de ataques do astrólogo e filósofo Olavo de Carvalho, considerado o guru ideológico dos bolsonaros. O nome do sucessor de Santos Cruz, o terceiro-ministro a deixar o governo, deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira. Especialistas discutem formas de facilitar a abertura e o fechamento de empresas no Estado de São Paulo. A Comissão de Atividades Econômicas estuda meios de desburocratizar o empreendedorismo. A repórter Caterina Achute acompanhou a audiência pública sobre o assunto. As micro e pequenas empresas representam 98% do total de empreendimentos do Estado de São Paulo e respondem por 27% do produto interno bruto. Mas, de acordo com o SEBRAE, aproximadamente uma em cada quatro empresas fecha antes de completar dois anos no mercado. Atentos ao tema, parlamentares se reuniram para discutir a criação de políticas públicas para o setor. A gente está discutindo o plano de desburocratização empreenda fácil na Comissão de Atividades Econômicas. E aí, eu e o Ricardo Melão solicitamos essa audiência pública para a gente ouvir alguns especialistas de diversas instituições como que a gente pode fazer essa desburocratização ser de fato mais eficiente e interferir menos, atrapalhar menos na vida do empreendedor na ponta. Na reunião, foi discutido o projeto de lei 4 de 2019 de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que cria o Plano Estadual de Desburocratização Empreenda Fácil, com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento e fechamento de empresas. Isso significa que, para abrir uma empresa de baixo risco no Estado de São Paulo, a partir da aprovação desse projeto, vai demorar no máximo quatro dias. Essas experiências já existem em alguns municípios, inclusive aqui na capital, e o nosso desafio é levar isso para todos os municípios do Estado de São Paulo. O projeto já existe em algumas regiões do Estado de São Paulo, inclusive na capital paulista. A ideia é estender o programa para os demais municípios. Eu vejo esse projeto de lei como uma possibilidade de a gente ampliar o nível de integração entre os entes federativos, tornando o processo mais simplificado para o empreendedor. O nosso papel principal hoje é, junto com os demais órgãos licenciadores e com a junta comercial, implantar todas as modificações necessárias, inclusive discutindo com o governo federal, especificamente com o DREI, como implementar isso e fazer com que isso chegue aos municípios. Os deputados receberam diversas instituições do ramo empreendedor, que propuseram estratégias para facilitar a implementação do plano e melhorar o ambiente empreendedor. Simplificar a abertura de empresas e facilitar, atrair negócios para as cidades é algo que envolve os três níveis de governo. Então é muito importante que a gente tenha um arcabouço legal, como esse, o plano de desburocratização que vai ser discutido aqui hoje. Mas é muito importante que esse plano seja comunicado, que os municípios sejam envolvidos, porque várias etapas do processo de abertura são de responsabilidade do município. A desburocratização é super necessária e vamos dar algumas sugestões aqui na comissão para facilitar essa abertura. Não ter tanta necessidade de ações e documentos necessários para que tenha essa facilitação e rapidez na abertura das empresas. O encontro aconteceu aqui no plenário Tiradentes, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e foi conduzido pelos deputados Sérgio Vitor e Ricardo Melão, ambos do Partido Novo. Primeiro é o Estado deixar de ser inimigo do empreendedor. Acho que o mais importante é a gente ter o entendimento de que você não vai combater nunca a pobreza combatendo o gerador de riqueza. E quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que busca suprir uma necessidade da sociedade através de um serviço, de um produto. E você não pode ter o Estado como inimigo. Não pode ter o Estado criando burocracia desnecessária, obrigações acessórias que a gente sabe que tem de monte, que só complicam a vida deles, geram mais custos, mais gastos, inviabilizam o empreendedorismo. Todas as pendências foram aprovadas na reunião da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa. A repórter Silvia Garcia tem os detalhes do encontro. A ordem do dia foi limpar a pauta. Projetos com datas que variavam de 2011 até 2015 estavam pendurados sem votação há anos. Todas as pendências foram aprovadas. De prestação de contas do Tribunal de Contas de São Paulo até o encaminhamento da documentação relativa aos anos de 2004 a 2012 da proposta orçamentária do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nós estamos retomando todos os processos que estavam mais antigos na pauta, trazendo já o relatório para que a Comissão, avaliando, já possa encaminhar esses dados que veio do Tribunal de Contas, que veio das próprias entidades, dos entes públicos. Então isso é muito importante para que a gente possa reduzir esses processos antigos e começar a analisar já os processos mais novos que estão chegando. Na mesma reunião, também foi aprovada a diligência ao Hospital Regional de Sorocaba. Segundo o presidente da comissão, o local é alvo de várias denúncias de irregularidades. A imprensa local também tem noticiado situações que o hospital tem vivido lá, como a questão da falta do AVCB e outros documentos importantes para testarem a segurança de quem está se utilizando desse serviço. Então nós até, como agentes públicos, não podemos deixar isso passar em branco. Vamos lá, vamos levantar esses dados, vamos reunir os deputados da região, o Legislativo também ali municipal, os vereadores também que compõem as cidades ali que estão sobre a gerência desse hospital, que é um hospital regional, e vamos buscar ali trazer subsídios para que o sistema de saúde naquela região melhore. A diligência ainda não tem data, mas se depender do deputado Rodrigo Moraes, ela deve acontecer nas próximas semanas. A comissão não vai atuar somente ali na região de Sorocaba, mas vamos também fazer visitas nas mais diversas regiões do estado de São Paulo, porque o clamor público hoje para a melhora da saúde é grande, e esse é o nosso papel, o nosso mandato aqui hoje está voltado nesse sentido para a área da saúde, e vamos trabalhar forte para que possamos viver dias melhores nessa área tão importante para a vida das pessoas. A oposição quer acompanhar passo a passo as ações da Agência Reguladora de Transportes do Estado, a Artesp. Para a representação do PT na Comissão de Transportes e Comunicações, a Artesp funciona mal e tem que lidar com empresas em risco de falência, mas apesar das críticas, endossou o nome indicado pelo governo para a presidência da agência. Atualmente, São Paulo tem cerca de 6.200 quilômetros de rodovias que são administradas pela iniciativa privada, através do regime de concessões. A Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado, acompanha o desempenho das empresas que hoje estão com as 21 concessões paulistas em mãos. O governo já anunciou que a malha rodoviária sobre a responsabilidade da iniciativa privada deve aumentar. O governador João Doria lançou a primeira concessão rodoviária de sua gestão em fevereiro. O investimento é de R$ 9 bilhões em um período de 30 anos. O projeto inclui a modernização e a ampliação de infraestrutura de 1.200 quilômetros de rodovia. O novo lote vai ligar a região de Campinas, desde Piracicaba até Panorama, no extremo oeste do estado, já na divisa com o Mato Grosso do Sul. O engenheiro Sebastião Ricardo Martins, indicado para assumir a diretoria da Artesp, esteve na Assembleia e foi interrogado durante uma hora pelos deputados membros da Comissão de Transportes e Comunicações. Sebastião já foi diretor da Agência Reguladora de Transportes de 2002 a 2009 e prometeu que nessa nova gestão é possível baixar a tarifa cobrada no pedágio, a partir das novas concessões. Nós temos concessões antigas vencendo agora e o próprio governo, a ideia do governo é baixar o valor da tarifa do pedágio. Então nós vamos fazer com que isso aconteça. Ou fazer uma prorrogação dos atuais contratos que é permitido dentro do contrato de concessão, ou fazer novas concessões com a tarifa mais baixa e com outro tipo de serviço a ser efetuado. O nome do engenheiro foi aprovado na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os questionamentos foram de fundamental importância e também os esclarecimentos do engenheiro Sebastião Ricardo, que o credencia para ocupar este cargo que tem uma importância muito grande no Estado de São Paulo. Apesar da aprovação, o deputado José Américo do PT fez críticas à Agência Reguladora de Transportes do Estado e disse que a comissão vai cumprir o papel de fiscalizar. Na minha opinião, acho que as pessoas que trabalham em órgãos com o Bartesp não deveriam participar de empresas da iniciativa privada e vice-versa. Ele deu as explicações dele e tal, vamos observar. Vamos observar. Essa empresa Rodovia CET também, que ele presidiu, é uma empresa que hoje está em situação pré-falimentar. Então foram as perguntas que eu fiz e vamos aguardar para ver como ele vai se comportar no cargo que ele foi indicado. Ele tem um bom currículo, não resta dúvida, mas a Artesp é uma agência reguladora que funciona muito mal. A minha avaliação da Artesp é muito ruim. Depois da sabatina, os deputados votaram os 12 itens da pauta do dia. Um deles é um requerimento do deputado José Américo, que convida o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado para prestar esclarecimentos sobre a licitação e contrato de concessão das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô com o consórcio Via Mobilidade. O secretário vai ser ouvido em conjunto no fim do mês, numa reunião da Comissão de Infraestrutura. Eu estou chamando o Alexandre também por um outro motivo. Ele acabou de homologar uma concessão da linha 5 do metrô. Essa concessão, os ganhadores dessa concessão, na minha opinião, não deveriam ganhar essa concessão, estão irregulares. É a CCR, a CCR tem uma empresa liderada por uma empresa que abandonou a obra do monotrilho, que é a Andrade Gutierrez, e pela Ruas Invest. O grupo Ruas deve R$ 2 bilhões e R$ 200 bilhões para a Previdência. Ele não podia ter participado. Então, acho que o Alexandre, sob pena de ser processado por improbidade administrativa, tem que suspender essa licitação. Aliás, o Ministério Público já orientou ele a fazer isso e ele fez de conta que não aconteceu. Eu vou pedir as explicações para ele. Caso as explicações não sejam justificadas, eu vou processar ele por improbidade administrativa, por ter homologado essa concessão. Supremo Tribunal Federal barra pela primeira vez ato do presidente Bolsonaro. O STF suspendeu parte do decreto presidencial que extingue conselhos da administração pública federal. Para seis ministros, os colegiados criados por lei não podem ser extintos pela presidência. Para os outros cinco, dos 11 juízes, o decreto com este fim é ilegal. A decisão foi em caráter liminar. O julgamento definitivo da questão ainda não tem data marcada. O presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas à deputada federal do PT, Maria do Rosário, por ter dito que não a estupraria por considerá-la feia. A retratação foi por determinação judicial. O presidente também foi condenado a pagar R$ 10 mil por danos morais à deputada Gaúcha pela ofensa cometida em 2014. Na nota divulgada no Twitter, o presidente afirmou que pede publicamente desculpas por ter retrucado insultos no calor do momento de embates ideológicos. Ele terminou o texto enumerando trabalhos que ressaltariam o respeito do governo às mulheres. Os parlamentares da comissão que investiga a venda de animais apelam à população apoio para identificar responsáveis por maus tratos. Na pauta da reunião, 27 itens. A maioria, convites às pessoas ligadas à fiscalização do bem-estar animal nos canis e criadouros de animais no Estado. Por isso, os parlamentares decidiram que os convidados a falar sobre trabalhos em comum sejam ouvidos em uma audiência pública. Estão tentando levar a CPI para um outro lado. Não os membros, mas algumas pessoas ligadas à venda de animais. Estão tentando colocar em discussão se há violência ou não há violência na venda de animais. É fato que existe essa violência e a CPI existe para investigar essa violência. Nós temos casos concretos e nós vamos aprofundar em outros casos para poder garantir que a justiça seja feita e que esses canis que promovem violência possam ser devidamente punidos e fechados. E os animais possam ter aí um destino mais feliz. Os deputados também ouviram o vereador da cidade de Santos, pelo PSB, Benedito Furtado. Ele veio para falar sobre o trabalho que faz na cidade e sobre o PLC proposto para proibir a comercialização de animais no município. A gente está inserindo no nosso código de posturas um dispositivo que impede, que proíbe a concessão de alvará, a concessão e a renovação de alvará de licença, localização e funcionamentos para quem comercializa animais domésticos. Não é cão e gato não. É chinchila, é coelho, é peixe, é tudo quanto é tipo de animal. Qual é o argumento? O argumento é que amor, paixão, lealdade, fidelidade, isso não se negocia, sentimento não se negocia. E os animais são, sem a menor sombra de dúvida, aquilo que mais toca a gente depois dos familiares e às vezes até antes dos familiares. Não tem contraindicação. As pessoas são apaixonadas pelos animais. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, além das oitivas, contam com diligências. Elas serão realizadas em criadouros clandestinos ou não do Estado Para definir a prioridade dos locais a serem visitados, o presidente da CPI fez um apelo à população. Eu quero aproveitar mais uma vez aqui a TV Alespe para pedir para você que está nos assistindo. Se você tem denúncia de algum canil que eventualmente tem maus tratos contra os animais, passe para a gente aqui na CPI. A venda de animais é muito questionável. Vender uma vida, em que contexto isso é válido, não faz sentido. Mas nós vamos manter o foco na CPI, contra esses canis que promovem violência contra os animais. A Assembleia Legislativa recebeu estudantes da cidade de Vinhedo para conhecer o Parlamento Paulista e alguns trabalhos dos deputados. A repórter Priscila Silveira acompanhou a visita estudantil. Eles viajaram 100 quilômetros até o Palácio 9 de Julho. Os 24 estudantes de escolas públicas e particulares vieram da cidade de Vinhedo e fazem parte do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal. Nós estivemos em 12 escolas do município, tanto particular como das escolas públicas, e nós fizemos palestras para quase mil crianças. Dessas mil crianças, nós temos 26 que serão eleitos dois parlamentos, vamos ter duas sessões de parlamento, dois presidentes, duas sessões, o que dá um grande incentivo para a iniciação política, para eles poderem conhecer exatamente como é que funciona a política no país e na nossa cidade também. A visita teve início pelo plenário Juscelino Kubitschek. Eles acompanharam o pequeno expediente, quando os deputados têm até cinco minutos para falar sobre temas diversos. Ouviram os discursos dos deputados Coronel Telhada, do Progressistas, Douglas Garcia, do PSL, e da deputada Marta Costa, do PSD. Mas resta minha saudade, a falta que ela me faz no dia a dia. Como o grupo é grande, foi dividido em dois, com toda a estrutura do parlamento, com presidente, vice e secretários. Marcelo Cavalcante é um dos presidentes do Parlamento Jovem de Vinhedo. Ele tem 12 anos. Eu acho isso muito saudável por causa que cada um tem a sua opinião. Se todos tivessem uma opinião só, ia ficar meio estranho e não ia ter debate. Mas eu acho bem interessante vários debates e opiniões diferentes para se discutir. Os jovens levantam as demandas da cidade e formulam projetos de lei, que podem até ser usados pelos parlamentares em exercício. Nós sabemos que os jovens são os futuros políticos de amanhã. Então, nada melhor do que nós ensinarmos com os nossos jovens a fazer política, porque a nossa vida, a gente vive a política no dia a dia. Eu estou achando uma experiência incrível, porque através do Parlamento Jovem, a gente pode ampliar nossos conhecimentos sobre a política. E talvez, quem sabe, no futuramento, sejam vereadores, deputados. E é melhor, porque a gente fica mais, a gente sabe mais das coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso país, através do Parlamento Jovem, que é aprendendo sobre a política. As visitas monitoradas aqui na Assembleia acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às duas horas da tarde. Para agendar, é só entrar em contato com a divisão de comunicação pelo telefone 3886-6626. O relator da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, prevê uma economia de R$ 913 bilhões em 10 anos, caso o Congresso aprove o parecer dele. O relatório da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência, apresentado nesta quinta-feira na Câmara, traz algumas mudanças em relação ao texto original do governo. No texto apresentado pelo relator, a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador urbano foi mantida em 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição, no entanto, sobe para 20 anos apenas para homens. Já para mulheres, fica em 15, 5 anos a menos do que pede a PEC. Na aposentadoria rural, o relator sugere que a idade mínima deve permanecer em 55 anos para mulheres e 60 para homens. Isso vale também para quem exerce atividade econômica familiar, casos de garimpeiros e pescadores artesanais. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos apenas para homens. No caso das mulheres, são mantidos em 15, 5 a menos do que gostaria o governo. No magistério, o texto sugere idade de 3 anos a menos para as mulheres. Nesse caso, 57 anos para as professoras e 60 para os homens, até que sejam definidos novos critérios por meio de lei complementar. A regra vale para quem atua na educação infantil, ensino fundamental e médio. A capitalização em que o trabalhador faz sua própria poupança foi retirada da proposta. Diferente do que pretende o governo, que pede uma lei complementar para instituir um novo regime de previdência social em lugar do sistema de repartição pura. Sobre o benefício de prestação continuada, o relatório elimina mudança nas regras. Permite que idosos, pobres, continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. Na proposta do governo, essas pessoas passariam a receber R$ 400 a partir dos 60 e um salário mínimo depois dos 70 anos. Sobre o abono salarial, o texto do relator define que o pagamento do abono deverá ser feito aos trabalhadores de baixa renda. Na proposta do governo, o pagamento do abono salarial fica restrito aos trabalhadores com renda até um salário mínimo. Já o salário família e auxílio reclusão, o relator pede que beneficiários do salário família e do auxílio sejam pessoas de baixa renda. Já a proposta do governo sugere somente aos beneficiários do salário família e auxílio reclusão que devam ter renda de até um salário mínimo. E por Skype nós vamos conversar com a advogada previdenciarista Fernanda Bonella Mazzei sobre este relatório. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso jornal. Como a senhora avalia a manutenção à proposta inicial de aposentadoria aos 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, com aumento de 15 para 20 anos de tempo de contribuição apenas para os homens? Olá, agradeço o convite e é o seguinte, 20 anos de contribuição para os homens já estava na proposta inicial do nosso presidente Jair Bolsonaro e acredito que a diminuição do tempo de contribuição mínimo para as mulheres foi uma redução justa. Até porque as mulheres, quando comparadas com os homens no mercado de trabalho, quando elas engravidam, por exemplo, elas sofrem certo prejuízo, porque em alguns casos muitas têm que se retirar do mercado de trabalho, encontrando dificuldades para retornarem depois e estes anos de contribuição fazem a diferença no momento de requerer a aposentadoria. Doutora, a forma que leva em consideração tempo, também tempo de contribuição e a idade, é melhor do que usar apenas um dos critérios? Eu acredito que é melhor quando falamos em reforma de previdência e necessidade de cortar gastos, de fazer economias nesse sentido. Só que eu acredito que nenhuma reforma da previdência será suficiente se o governo não implantar medidas mais fortes e mais eficazes para controlar o recolhimento das contribuições previdenciárias, que são obrigatórias para todos aqueles que exercem atividade econômica remunerada. O tempo de contribuição para trabalhadores rurais aumentado para 20 anos, no caso dos homens, traz risco de exclusão dessa parcela do sistema? Eu acredito que prejudica um pouco, porque o pessoal que trabalha no âmbito rural, em regime de economia familiar, eles possuem um pouco mais de dificuldade para comprovar o seu tempo de serviço, possuem poucas informações sobre os seus direitos e a atividade no campo, como todos sabem, é muito mais pesada do que a atividade no meio urbano. Então, eu acredito que prejudica um pouco, quando comparado ao trabalhador urbano. Doutora, eu queria saber também a opinião da senhora com relação à alteração do abono salarial, o PIS-PASEP. Ok, eu acredito que essa alteração, ela foi justa, inclusive também concedendo um abono salarial, não mais para quem recebe apenas o valor do salário mínimo, né, apenas um pouco mais de R$ 1.300, acho justo para auxiliar na renda de todos aqueles que passam por dificuldades financeiras. A exclusão dos estados, municípios, pode trazer aí algum tipo de distorção ou problema legal, caso aprovada? Eu acredito apenas que a exclusão dos estados e municípios dessa reforma agora da Previdência, deixando isso para momento posterior, trouxe um pouco de desigualdade, indo contra aquilo que o presidente Jair Bolsonaro afirmava em seus discursos de que essa reforma viria para trazer igualdade de direitos. E acredito que isso não se verificou aí com essa alteração. Queria saber também, na opinião da senhora, né, se a senhora é contra ou a favor que novas alterações sejam através de emendas constitucionais, como é hoje? Eu sou a favor de alterações no âmbito previdenciário através de emendas constitucionais, porque elas dependem de uma forma mais rigorosa de aprovação e de ampla discussão. E quando falamos de direito previdenciário, falamos aí de um direito fundamental de extrema importância para o cidadão. Tem sim que ser amplamente discutido e debatido. Doutora, eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora aqui no nosso jornal e a contribuição que trouxe. Muito obrigada. Muito obrigada. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri